Tem flagrante de descarte irregular de entulho em Ribeirão Preto. Um morador enviou ao Jornal da Clube esse vídeo que mostra os homens descarregando pelo menos dois carros com restos de construção civil e lixo na rotatória que liga os bairros Adão do Carmo e Branca Sales. O problema na área é frequente e tem revoltado os moradores. Vale lembrar que o descarte irregular de lixo e entulho é considerado crime ambiental e passível de multa de quase 20 mil reais.